Sejam bem-vindos ao CriptoCafé, a vossa tachaca de criptomoedas nacional. Eu sou o Mauman, comigo tenho os bezugos do costume, o Kik, o Rickles e o Grandful Brokers. Obrigado, eu sou o tu, Grand. Está certo. E hoje temos uma convidada muito especial que é o Sam da FTX. Esse que é hoje não pode, o Luís está a pegar fogos. Eu antes de vos perguntar pelas cripto-atividades, que costuma ser o início, tenho que vos apresentar uma pessoa muito especial que está novamente connosco. No nosso passado episódio número 28 tivemos connosco o Luís Freitas, ele gostou tanto disto que está cá novamente. Olá, Luís. Olá. O que nós combinámos é só no final, que a gente paga. Não é já. Não é já. É FTX, por favor. Aceitas? Ele diz aceita e quero, e quero. Queremos todos os FTTs. Então qual é as vossas cripto-atividades? Tem estado a apanhar naifas, a apanhar facas? Apanhar naifas. Eu tenho o dedo já com uma ferida de carregar no baio. Já está aqui com calo. Opa, por acaso tem sido interessante, digo-te já. Tem sido, pá, não estava à espera assim deste acontecimento assim tão repentino. Apesar de já haver malta que estava a falar da FTX há algum tempo. Honestamente não tinha olhado muito para a situação. E, portanto, achei que era um bocado tipo... O BitBoy está a falar daquilo, portanto, não deve ser verdade. Foi um bocado o que eu pensei. Mas afinal, afinal não. Afinal, o BitBoy é que tinha razão. O que é uma abordagem bastante válida. Atenção. Não é. Normalmente é uma abordagem válida, mas é para provar que o mercado está cá para nos surpreender. E, portanto, neste momento, pá, malta siga o BitBoy, porque o BitBoy é o rei, pelos vistos. É o rei da verdade, então. É isto. Sim, o meu conselho financeiro é que sigam exclusivamente o BitBoy. Está de quem me entende até. Não vale a pena nem ouvir o CryptoCafé. É só o BitBoy. Aliás, eu vou deixar o CryptoCafé, vou passar a criar um podcast que é que traduziu o BitBoy. E, pronto, vai ser isto. O novo CryptoCafé. Estou a brincar. O BitBoy Translate. Desculpa. Este monólogo. Vamos tentar fazer um resumo do que aconteceu nas últimas 72 horas. Se calhar um bocadinho mais. Parece que o CZ da Binance anunciou que ia vender a sua posição em FTT. O token da FTX. Calma, calma. Eu acho que estás a entrar. Estou a recuar. Estou a recuar. Começou com um tipo de... Estou a medir. Estou a começar a medir. Estás a ver? O Satoshi criou o BitBoy em 2000. Exato. E depois... Não, mas vai mal. Desculpa. Desculpa. Não, basicamente a Binance acho que... Acho que não vale a pena ir mais atrás do que isso, não? Do FTX. A história começa a ser... Não, não. E vendeu parte da sua posição. Eu tenho de interromper novamente. Eu tenho de interromper o Sotor novamente. Para dizer que vale a pena dizer que o Sam mandou uma facada absolutamente desnecessária ao CZ num tweet a comentar sobre uma cena qualquer em DC e depois comentou assim no final a dizer, mas tu podes vir a DC e não podes. Tipo, como quem quer que o gajo estás a ver que ela é procurada. E depois começaram picardias, basicamente imensas picardias e houve uma genial que foi alguém, pá, eu já não lembro o que é que era da FTX, mas eu tenho quase a certeza que era Caroline ou qualquer coisa, pá. Whatever. Alguém da FTX. Que até surgiu ao CZ, pá, posso comprar de volta os tokens que vocês têm às 22 e o gajo responde a dizer com que dinheiro. Ah, já, mas então... Calma. Calma. Já está acontecendo. Estou a saltar. Estou a saltar partes? Epá, eu não quero saltar partes. Por favor, introduca o que está... A Binance vendeu parte da sua posição no FTX por... Eu tenho isso aqui a ponta aluguros. Da FTX? Cerca de... Pronto, ok. Não, não foi da FTX. Ah, da FTX, ok, ok, certo, certo. Por causa dos tokens, certo. Epá, mas... 2.100 milhões. Mas se estás aí, foi em 2019 ou 2020? Exatamente, sim. 2.100 milhões. Então tu, pera, numa narrativa... Então pera, pera, pera. Vamos começar novamente isto agora. Agora é que vai ser de verdade. Pera, mas tu começa assim, Malman. Em 2000 e não sei o que. Para o pessoal situar, porque senão já estou a dizer disparado. Já estou a avançar demasiado e o ouvinte não vai gostar disto, não é assim? É pá, mas esta parte é a única parte que é antiga que fiz. Mas eu quero saber... Um milímetro para aí... Ok, então... Houve uma venda no valor de 2.100 milhões... Obrigado. ...da parte da Binance da FTX. Mas antes disso... Foi pago em USD, USD e FTT. Pera, há mais. Então, mas... Primeiro, não. Tipo, primeiro tens que dizer que o Sam criou o FTX em 2019. Começou a ganhar a boeta a ação e o CZ não gostou. E então, entre aspas, não gostou. Vamos lá ver. Começou a considerá-los como um competidor. Então, o que ele fez foi investir na FTX. Certo. Acho que investiu na altura... Não sei se foi 500 milhões ou algo do género. Já não me recordo. Por aí. O valor é bastante elevado, sim. Pronto. Até sido assim uma coisa bem elevada. E depois, mais tarde, já não me lembro qual era a razão, infelizmente, decidiu vender essa parte da FTX que ele tinha nele. Ou melhor, a parte que eles tinham na FTX. E, como parte do pagamento do que venderam na FTX, receberam 2 bilhões de dólares em FTT. FTT e VUSD. 2 mil e cem milhões. 2 mil e cem milhões em FTT e depois mais uma parte em BUSD. Certo. Ok. Essa parte não percebi-se nem se tudo em FTT ou BUSD, mas pronto. É irrelevante. Foi cerca de 22 milhões, 23 milhões de FTTs. Pelo que ele transferiu na segunda-feira. Ou seja... Na segunda-feira, o Cizi anunciou que ia vender os FTTs para remover a sua exposição a FTX. Foi no dia 6. Sim, ele basicamente estava a ver o luna a acontecer de novo. O gajo está cheio de luna ainda. Aquilo não mal nada. Pronto. Dia 6 foi no domingo. Peço desculpa. Não foi na segunda-feira. Foi no domingo. Entretanto, houve uma tal transação de 22 mil... Ah! 999... Espera aí. 22 milhões e 999 mil... 999 FTTs. On-chain. Que o CZ disse que eram da Binance e que iriam servir para serem liquidados. Entretanto, aconteceu o que o Faroca estava a dizer. Os gajos entraram em pânico e ofereceram à Alameda Research. Ofereceu-se para comprar os FTTs ao preço de 22 dólares. Para evitar que o mercado crachasse. Entretanto, o mercado estava a crachar. Para quem não sabe, a Alameda é a OTC desk da FTX, que era onde o Sam trabalhava antes. E no fundo era dando bem ao dinheiro. Não é aquilo não é um fundo de investimento ou não sei o quê? Não. A Alameda? Não. Trading firm. Uma trading firm. Exato. Uma trading firm. Trading firm. Exato. Trading firm. Ok. Fazem trading, basicamente. Certo. Ok. Até aqui tudo bem. Parecia que a coisa ia ficar boa. Ia ficar bem. O FTT ia ser comprado pela Alameda. O mercado não ia crachar mais. Mas o CZ aí tweetou a dizer que preferia ir ao mercado livre. E que não queria comprar a 22. Porque ele sabia que... Não ia vender a 22. Sim. Não ia vender a 22. Se calhar era o melhor que ele tinha feito. Mas, de qualquer forma, o problema é que no dia 7 saiu um documento na Coindesk onde referia que a Alameda tinha 14 mil milhões em fundos, nos seus balanços. E problema dos problemas, 8 mil milhões eram a FTT. Ou seja, mais de metade. O que causou uma corrida aos fundos. Toda a gente tenta tirar fundos da Alameda. Tens que dizer também quais eram as liabilities. Quanto é que eram as liabilities do FTX. Era quanto? Não te sei dizer. Não tenho aqui essa informação. Minha pesquisa não foi tão fundo. Isto está muito sério. Está muito sério. Pá, mas isto tudo, no fundo, trocado por miúdos. Pá, é só paperware. Esta malta. Eu tenho não sei quantos mil milhões num token de merda que não tem aqui 10. Não tens nada. Não tens dinheiro. Já agora, de onde eu tirei esta informação? Supostamente o FTT, a Alameda tinha 8 mil milhões em FTTs. 8 mil milhões de dólares. Sendo que o market cap da FTT estaria em 2 mil milhões. Pá, pá. Tipo, não tinha nada. Tinha tão muito. O que eu acho muito esquisito. Lá está, mas... Não tinha liquidez. A cena é que não havia liquidez. Tipo, a liquidez que a FTX tinha desapareceu no grão a comprar merdas para tentar cobrar que não fosse tão grande. Sim. Mas, pá, os fundos não são infinitos. Aquela do mercado pode manter-se... Não, mas aqui a questão não é... Enfim. Eles estavam a usar os fundos dos clientes. Exato, exato. E tocando como control. Estavam a usar o token deles para fazer compras. Estavam a usar o token de FTT. Não é para fazer... Quer dizer, sim. Porque estava como collateral para este. Para dar o collateral dos fundos que estavam na... São umas brigas, jogas muito giras que eles fazem. Sim, mas calma. O Riquelos estava a dizer que não era só isso. Não era só isso. Era a questão dos fundos dos clientes. Mas diz, Riquelos, desculpa. Certo. Não, tipo... O meu ponto era esse. É que isso não seria um problema se os fundos dos clientes estivessem separados dos fundos da Exchange. Certo. E se eles andassem a investir em projetos manhosos, solanas da vida, etc. Com os fundos da empresa. Se andassem a investir em solanas da vida com os fundos da empresa, tudo bem. Mas aparentemente não. Estavam a investir também com os fundos dos clientes. Mas então tu estavas à espera que eles fizessem o que é com os fundos dos clientes? Nada? Exato. É isso que é suposto fazeres num banco. Exato. Não é suposto ser uma reserva fracionada. Exatamente. Ou pelo menos não numa grande quantidade. Ou não. Certo. Num banco pode ser porque tens regulação para isso. agora numa Exchange de um produto volátil. Não sei. Põe-se a jogar joguinhos. Enfim. Esse é que foi o problema principal. Como é que é aquela ditada em inglês top? Play stupid game and stupid prizes. É um bocado isto. É. Exatamente. Mas o stupid prize é bom para todos. Podemos comprar mais barato. Pá. Tipo. Devíamos estar a celebrar. Celebration. Estou a celebrar. Estou a celebrar. Pá aí. Mas íamos no dia 7. Pessoal que está lá a fundo. Íamos no dia 7. Hoje é dia 9. Estamos quase a ver. Ah, certo. Certo. No dia 8 o CZ publicou uma letter of intent. Ou uma carta de intenções que indicava que a Binance iria comprar a parte não americana da FTX. E assim salvar a empresa. A carta de intenções não era vinculativa. Ele primeiro iria analisar a empresa. Validar. Validar se estava tudo bem. O negócio. Isto no dia 8. E hoje, dia 9. Há cerca de umas horas atrás. Parece que ele afinal diz que já não vai comprar a FTX. Mas pelos vistos o problema foi exatamente esse. Foi porque a FTX não estava a incluir a parte americana no negócio. Pelo que eu percebi. A Binance queria tudo. Não queria só uma parte. Queria também... Foi isso que eles disseram no comunicado. Então, li mal. No comunicado disseram... Não, era por causa dos americanos. Eu percebi ao contrário. Era o buraco que tinha a ver com o buraco. Eu percebi que eles também queriam um americano e que isso, como não estava na mesa, eles... Ok. Eu acho que tinha a ver com o buraco que tinha a ser. Acho que era o buraco que tinha a ser. Dizia que o buraco era enorme e porque estavam... Havia investigações das autoridades norte-americanas, provavelmente. Porque eles não queriam ficar dispostos. Mas o Sisi preocupado com isso é bem estranho. Eu acho que isto foi só uma jogada para eliminar o concorrente. Eu não sei quanto é... E não ganhou dinheiro. Não é isso. Eu não sei se ele ganhou dinheiro. Esse é o meu ponto. Não sei quanto é que ele conseguiu liquidar. Se ele quitou tudo. Se não, pá, whatever. Isso eu não tenho a certeza desses números. Mas, pá, que foi uma boa jogada no sentido de eliminar um concorrente, pá, que lhe estava a fazer alguma frente. Digo que não foi uma boa estratégia. Claro. Isso é a primeira impressão que faz. É que ele conseguiu eliminar um cliente que no sábado não se fazia crer que a FTX estava nesta posição, neste momento. Isto é uma espécie de luna. Isto foi de momento para o outro. Sim. Isto é um problema de liquidez, meu. Estes gajos têm que saber que tem liquidez. Foi de um momento para o outro porque a malta começou toda a levantar o momento. Exato. Exato. Mas é assim que entrou um pânico. É assim que acontecem os bankruns, sim. Claro. Entrou o pânico. Não, e depois da luna está tudo escaldado, não é? Se a luna tivesse acontecido há dois anos, outros vezes, não é? Se a malta é, vamos ter calma. Agora a luna aconteceu há uns meses. E eu acho que o pessoal estava super confiassudo na FTX, ou seja, pá, eles estavam com o backing da Alamida, estavam na Solana, tipo, o gajo doou... Mas isso é tudo um redflakes para mim? Eu não estou dizendo que, pá, o gajo andava a comprar tudo... Certo, ou seja, o gajo andava a esbanjar o dinheiro. Mas a malta normalmente vê isso como um sinal de força. Não sei porquê, é o que é. Vale o que vale. Mas pronto, estava confiante. Pareceu-me que isto foi um bocadinho mais surpreendente do que o Celsius, por exemplo. Pá, tipo, parece-me a mim. Foi de certeza, sim. Eu não tinha ideia que a FTX era assim tão grande. É enorme. Eu também não. Eu também não. Aliás, eu vejo o pessoal a dizer que é a segunda maior exchange a seguir à Binance. Eu não tinha ideia. Mas dentro do ranking é a segunda. Exato. Não fazia ideia que era uma coisa assim tão enorme. Sinceramente. Nem sequer tinha lá a conta. Mas uma coisa interessante é, eles pelo menos são honestos, se abriram neste momento a FTX.com, eles dizem, FTX está neste momento... Sem poder fazer levantamentos. Nós, o E-Strongly Advise, nós aconselhámos-o a não fazer depósitos. Por favor, não depositem. Nunca tinha visto um sítio a dizer, opá, por favor, não metam cá de dinheiro que isso vai herder. Exato. É giro. Vocês acreditam que há alguma salvaguarda, ou seja, que há alguma hipótese de viragem de exchange, ou já foi mesmo. E o pessoal da opinião parece que não tem grandes hipóteses, não é? Porque realmente, ao que parece, estava a utilizar fundos dos clientes, portanto, não há... É o quê? Sinceramente... Eu espero que não haja. Ainda acho que vai haver algum recurso. Achas que vai haver recurso? Nem que seja uma fire sale qualquer e que sejam comprados só pela base de clientes e pouco mais, estás a ver. Ok, ok, certo. E que alguém, talvez, faça... Mas achas que vai ser tipo penny on the dollar? Ou seja, que o pessoal que tem lá fundos vai ficar com 10, 20, 30 cêntimos do dólar ou achas que vai ser uma cena que repaga no total? Isso aqui é o ponto, não é? Pois, é isso. É pá, muito provavelmente vai ser penny on the dollar. Pois é, isso é o meu ponto, não é? Eles não têm essa salvação. Essa aqui é a questão, pessoal. Claro que eu... A gente não sabe, sabes porquê? Claro, claro, claro. Qual é que era a questão? É que eles tinham bastantes fundos em token deslocados. Ou seja, a FDT aqui ia deslocar e é em Solana que vai deslocar e sempre se vai mais quantos tokens que iam deslocar. É pá, mas sem se imagina, sem ser etéreo... Não tinham essa dos líquidos. Não, mas repara, mas sem ser etéreo os outros assets eu não estou a ver eles a manterem o valor, não é? Tipo, se o Sol vai... Pode estar ao 100% errado, mas parece-me que vai depreciar mais um pouco, não é? Depois disto tudo e depois do backing que eles perderam, pá, não sei, mas parece-me que é um bocado... Eu vi uma teoria de que eles provavelmente teriam... Mas isto, lá está, é tudo teorias. Eles provavelmente teriam uma short em Solana para fazer ads à posição de Solana, que viria a ser destrancada, estás a ver? Certo. Ou seja, eles iriam receber Solana no futuro. Certo. Para trancarem o valor em dólares, teriam que ter uma short em futures em Solana. Certo. Ok. Agora, a questão é... Será que eles aí, nesses fundos, estavam interessados em ter o valor em dólares, ou seja, resguardado, ou estavam literalmente a especular na Solana que viria a ser destrancada? Não sabemos. Certo. Enfim, e se isso acontecesse, até havia uma possibilidade de eles terem que comprar Solana para pagar a short que têm, hein? Pronto, é isso. A questão é essa. Se ficaram sem dinheiro todo, isso já não deve acontecer. Esse é que é o meu ponto. Eu até concordo com essa lógica até o ponto em que se eles tivessem dinheiro ainda para... Repare, a carteira de Bitcoin deles ficou empty, não é? Zero, literalmente. A Ethereum também estava muito perto. Portanto, o que é que eles pagam? O que é que eles vão... Mas ficou empty pelo levantamento dos clientes. Certo, certo. Mas ficou empty. Estou a perguntar. Essa é a razão. Os clientes começaram a levantar... À partida... Eles não têm liquidez? Estão sem liquidez? Certo. Eles não têm fundos, basicamente. Portanto, os clientes que conseguiram levantar fundos conseguiram, os que não conseguiram... Exato, está por aí. Tem uma parte FTT. É uma bank run. É uma bank run. Uma tradicional. Uma bank run tradicional. Este ano vimos várias. Portanto, até foi uma boa... Foi as Olimpíadas das bank runs. Será que é a última do ano? Não, espero bem que não. Espero que haja pelo menos mais uma. Vá. Se não for onde eu tenho o meu dinheiro. Aí é chato. Aí é chato. Estou brincando. Uma bank run no Metamask. Sim, rapaz. Eu voltava aqui atrás. Isto tudo começou. O primeiro bloco do Bitcoin está... Chancellor on the Brink of Bailout. Ou seja, isto tudo começou... Chancellor on the Brink of Second Bailout. Bailout. Já. Pronto. Isto tudo começou porque nós não queríamos fazer bailout aos bancos. Aliás, a Geneira, em 2008, foi ter feito a bailout aos bancos. Aquilo devia ter ido tudo com o caralho. E pronto. E fazer sorrisar. Então pá, é assim. O capitalismo é assim, não é? Tipo... Swim or die. Pronto. E neste caso eu acho que é a mesma coisa. Pá. Bad actor tem que ir. Tem que ir. Não tem que ir como foram as outras. Quantos menos melhor. Vamos limpar no mercado. Pena que tenha de ser assim e que muita gente fica a perder. Epá, mas calma. Mas estes períodos negros, pá, não são maus todos. Ontem, por causa disto tudo, reapareceu uma personagem absolutamente fantástica. Apareceu... Reapareceu Doc Horn. Ele voltou. Ele voltou ao podcast. Luís apareceu para rir. De fato. Luís, incrível. Isto... Hã? É verdade ou não? É verdade? É verdade. E o Suzu, ou como é que eu já chamo o Luís? E o Suzu, exatamente. Também reemergiu. Reapareceu. Sentem-se perdoados e reivindicados porque afinal não somos assim tão maus. Há gente pior que não. Pior que eu. Não sou só eu. Não sou só eu. Olha ele. Olha ele. Olha ali o Riklis. Olha o Riklis. Também fez. Ele também fez. Este buraco é maior que o da Luna? Pá, boa pergunta. Não sei. Não faço ideia. Eu acho que... Não é? Este buraco é só... Não sabemos o tamanho do buraco, mas a malta especula entre 6 a 10 milhões. Quanto é que foi da Luna? Estava muito mais do que isso em Luna. A Luna tinha para aí uns 20 mil milhões. Foi 8? Pois eu. Acho que era o 20. Acho que pelo menos 18. Já não me lembro. Já não me lembro. Aliás, a atenção é. É a Luna mais o ST. Certo. E estavam os dois nos tops. O ST. Sim, sim. Sim, sim. Portanto, há de ser bem mais do que isso. Certo. Mas lá está. Também não tenho ideia de cabeça. Qual é que é... Eu sempre tive a ideia que a Solana estava bastante ligada ao FTX. Qual é que era a ligação ao certo? Eram eles que desenvolviam o protocolo? Era o investidor. Exato. Era o Sam que andava a bater código. Eu falei que foi o outro dia e disse-me que pá, apesar de tudo, apesar de a situação, ele estava a bater código. Não quero saber. Não, e isto acontece uns dias depois, supostamente, da Google ter investido, não é? Pois é, a Google estava a fazer notes de Solana. E o que é... Aquela cena correu-se no que partilhou lá no grupo também foi épico. Certo, certo, certo. Verdade. Até é parar. O que eu partilhei... Não, mas isto é... It's funny, it's true, literalmente. O que é que tu referes do que eu partilhei? A cena da Sequoia. Ah, é pá, isso foi bué da filha. E o que é genial? Quando fala, conta quando vai, conta rica. Enfim, parece que me estou eu a ver. É que... Enfim. Aquilo... Na ronda de... Acho que foi série B que eles fizeram, que ganharam 400 milhões. O gajo estava numa chamada, numa videocall, no Zoom, a apresentar o projeto à Sequoia, que é um dos maiores VCs do mundo. E ao mesmo tempo estava a jogar League of Legends. Pronto. O patrão. A voz. O patrãozinho, meu. Com aquela carinha de nerdzinho dele. Pá, mas a piada é tipo... É tipo... Os gajos descrevem o que ele estava a dizer, estás a ver? Pá, é tipo... Ah, sim, sim. O que o gajo diz é tipo... Pá, é rir, velho. Não, mas é a visão dele que os gajos dos VCs comem. É tipo... A visão dele era... Pedimos que os nossos clientes possam fazer tudo através da nossa app. Pá, está bem. Mas é tipo... O gajo de Zerice... Pá, estou a imaginar um gajo a jogar uma merda qualquer de Zerice. Pá, é tipo... Nem estou a olhar para a câmera. Está-se a cagar. É, é, é. E tipo... E o gajo... Pá, vou-te estar 400 milhões. Pá, porra, fico. O gajo ali a tentar matar uma merda qualquer. Tipo todo... Caralho. Pá, nem ouviu. Estás a ver? Nem ouviu que o gajo... E acho que essa história foi contada pela advogada da FTX que estava, tipo, ao lado a ver o Sam. Pá, isso é lindo. Ela devia estar branca, mano. Ela devia estar, tipo, branca a pensar, este gajo está, tipo, a negociar uma ronda de 400 milhões e... Não, como é que este gajo está... Acho que diz lá, literalmente, que ela pensou... This motherfucker is... He's playing League of Legends the whole time. Que faturão, mano. É que no final do dia, sabes, um gajo depois... A vantagem destas merdas todas, Luz, agora, é que depois um gajo descobre estes tesourinhos, estás a ver, que esta malta... Tipo, olha, o Luís já falou um bocado do Suzu, por exemplo, com o pessoal... Aliás, ele no tweet que ele diz, ele até se falou dele... Falou dele próprio como Golden Boy ou alguma merda assim no geral. Pá, uma merda de rito. Pá, o que é que diz isto, meu? Whatever. Mas, tipo... Pá, essa malta vê-se, assim, um bocado como... Pá, não sei, como super sumo, estás a ver? Porque o mercado está todo ao rubro e, pá, não é? É como um gajo, na altura, pá, a Bitcoin vai para 200 escamas. Mas, pronto, o gajo diz isto, estás a ver, nós que não somos de ninguém agora. Tens, sei lá, um milhão de followers, portanto, meu... Sei lá, e é normal, estás a ver, qualquer gajo tem um milhão de followers, se calhar, só me lhe a cabeça, tipo, pá, eu sou o Adabon, estás a ver? Este pessoal acha que eu sou uma máquina. Pá, mas depois tem piada, porque, afinal, tipo, este um burro como nós todos. Pá, pronto. E não é pior, não é? Isso é o pior, pronto, exato. Pá, ainda agora saiu um tweet que só... Mas lá está, é um tweet, vale o que vale. Que só ele sozinho devia 650 milhões e que tinha aberto bankruptcy. Ok. Agora não sei se é verídico, lá está. Temos que esperar. A gente para a semana confirmamos. O Rico já fez o fact-checking, claramente. Sim, eu vou recolhendo os factos durante a semana. Sim, sim, sim. Olha, e malta, nunca se esqueçam, no final do dia, a forma mais rápida de nós, pá, nos tramos milionários é sermos bilionários e perdermos 90%. Exato. A melhor estratégia para qualquer pessoa que queira chegar a milionário rapidamente. Pronto. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Porque até começar em bilionário não é fácil. Sim. Agora me deve fazer tentar, mas ainda não conseguiu. Ainda não chegou lá. Ainda falta. O que é que vai acontecer ao FTX Arena? BNB Arena, não é? Vai passar bem. Não, o Cisio diz que já não quer. Não quer? O Cisio já não vai comprar o FTX. Ah, sim, está bem. Olha, o que é que acham disto aqui, malta, que é o Crypto quer fazer uma oferta ao Cisio de tipo, sei lá, um BNB, oferecemos um BNB para ficarmos com o nome de Crypto Café Arena em Miami. E pronto. E temos aí a velocidade. Vamos tentar. Vamos tentar a ver se corre bem. Porquê que não fazemos isso? Luís, estás aí muito calado. Não queres dizer nada sobre isto? Exato, Luís. Aliás, é só para fazer uma pequena introdução, Luís. Espera aí, pá. Que o Luís tem de ser introduzido como deve ser. Pronto. Nós temos estado aqui a falar de trading, de exchanges, pá, de problemas, obviamente, pá, bastante graves, com questões de fluxo de dinheiro. E, pá, o Luís é um expert nessa área, ele é um trader, tinha grande parte dos seus fundos na FTX e, pá, e obviamente perdeu-os todos. E, portanto... Pois é que o convidámos. Pois é que o convidámos e ele faz trading. Ele é trading, ele só faz trading. Não faz absolutamente mais nada, só trading. E, portanto, ele é um expert em gráficos e sabe tudo o que está a passar. Portanto, Luís, por favor, a tua expertise. Pai, é muito complicado. Eu neste momento estou... Estou em choque, para perceber. Não consigo nem fazer repósitos, nem withdraws. Portanto, pá, também estou um bocado de preço, estás a ver, né? Nós só te chamámos porque queríamos ver um suicídio online, para ter mais views. Exato. Para termos... Acho que não liga a câmera, pá. Não, eu não ligo a câmera por isso não. Não. Se está a dilatada, se eu ir no coin more capital. Exato, exato. Mas vai resolver. Não, mas o que é que tu achas disto tudo, meu? Agora, fora da brincadeira. É pá, eu acho que não tenho uma opinião muito formada, se quer. É pá, eu acho que é... É como eu digo, eu sou um espectador do Twitter. Top. Fui apanhado assim as cenas e... O que eu apanhei foi... Fui até à tarde. Estava no escritório até e, de repente, recebe uma mensagem, tipo, o Binance fez uma oferta ou está, tipo, a negociar, a comprar o FTX e eu fiquei, tipo, what? Por quê? Na minha cabeça. Estás a ver, tipo, what? Como é que isto aconteceu? Mas estávamos a ouvir falar e, pá, juntando aquilo que eu também fui ver no Reddit, no Twitter. Pá, é isso. É o problema de ser centralized. É, tipo, é o problema de haver pouca transparência. É o problema de... É precisamente o problema que nós estamos a tentar resolver com a escritor, né? E, de uma forma ou de outra, isto é facilitado com o cripto, mas um dos maiores problemas está precisamente pela obscuridade de todos os processos que estas exchanges vão fazendo. E porque, no fundo, estão a fazer o que já faziam só com um asset diferente, não é? Tipo, não estão aqui a tentar nada de novo, nem diferente. É mais do mesmo. Sim. Mas desculpa. Não, é isso. Essa é a minha humilde opinião. Não, e já agora, pá, já que tu entraste num campo que eu até acho que é interessante, um campo a puxar um bocadinho mais para o filosófico, digamos. Pá, vocês acham que é possível que seja através destes falhanços, digamos assim, ou de hacks, ex-ex-ex, ou de falhanços? Porque hoje em dia mais não há hacks, basicamente. Elas simplesmente estão em dívidas com o lateral do toucan, ou usam os fundos dos clientes, etc. Pá, nem é preciso haver um hack. Os próprios, tipo, cavam a própria cova. Ou seja, acham que isso é possível? E, tipo, esses problemas fazerão com que a malta acabe por usar mais as próprias carteiras, tipo, metamassa, elétrons, etc. Não. Eu digo que... Não, temos já um não. Temos já um não. O que vai acontecer é dar desculpas aos políticos para regular ainda mais. É isso que vai acontecer. A malta não vai começar a usar carteiras descentralizadas só por causa destes episódios. Infelizmente. Até pelo contrário, ainda fica mais com o pé atrás. Acho eu. E tu, Momento, também és a opinião do não? Eu acho que também sou da opinião do não. Acho que as pessoas vão continuar a usar o que for mais simples. e, neste momento, para tu obteres cripto, tens de passar por uma exchange... O metamassa é uma verdade simples, meu. O metamassa já com cartão de crédito fazes isso, bro. Como é que... É isso. Não, mas tu... Hoje em dia já não é, tipo... Hoje em dia, tipo, é da básica, meu. É que nem é... Sim, mas, Alphabrocas, imagina um gajo que não sabe nada de cripto e se senta assim para o computador. Vai ao Google. E ele não vai pesquisar pela metamassa, não é? Esse gajo, não. Esse gajo vai sempre parar a... Não, esse gajo vai sempre parar a Binance, ou a Coinbase, ou a Areva, ou o Pauline. Esse gajo vai sempre... Mas, repara, não é esses gajos que eu estou a falar. Eu estou a falar dos gajos que... Mas esses gajos... Tiram os fundos. Imagina, quem tirou os fundos? Quem tirou os fundos de FTX? Pá, houve 20 mil bitcoins que saíram, houve... Pá, o Areva é tirão que saiu de lá. Será que houve uma grande quantidade que foi para cartelhas das pessoas mesmo? Será que ficam lá? Será que vão outra vez para uma exchange ou uma alta que começa, tipo, a querer... Tipo, vou explorar por mim ou será... É mais nesse sentido, não é? Eu concordo convosco. Imagina, quem entra no princípio, pá, certamente vai à partida entrar para uma exchange, porque é o caminho normal. É o caminho, tipo... Mesmo que o metamassa acerte cartão de crédito, pá, certo? Tipo, concordo 100%. Agora, e quem sofreu, quem já lá está e quem... É uma questão de esperar a metamassa. Como é que chegas à metamassa que se não sabes? Não, certo, mas quem já lá está no mercado... Até porque se quiser entrar em defis e afins, a metamassa é o caminho mais direto. Eu disse metamassa, mas pode ser outra coisa qualquer, estás a ver? Não, 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 não. A carteira... A carteira... Estudial. A carteira padrão para defis. Eu vou fazer isso aqui um... Estava aqui a pensar, estava a ouvir-vos e a pensar. Eu acho que talvez tenham razão no aspecto de, realmente, uma parte do... O investidor vai realmente entrar pelo exchange e muitos vão ficar pelas exchanges, mas a questão é, enquanto o utilizador de cripto não for só meramente investidor. Certo. Ou também alguém que quer usar aplicações e quiser interagir com coisas fora dos exchanges. Certo. Esses não vão às exchanges, podem começar pelo exchange como o on-ref, mas depois vão passar a usar wallets naturalmente, estás a ver? E a questão aqui é mais... Sim, concordo. Mas também acontece uma coisa, principalmente. A pessoa não tem conhecimento nem vontade de aprender para chegar a esses produtos. Acaba por usar uma exchange que lhe apresente os produtos, sem que ela tenha que ter conhecimento ou assumir que a malta vai realmente aderir ao DeFi por completo. Não, e usar... Simplesmente utilizar serviços terceiros para aceder a esses serviços. Eu acho que ele estava a falar mais de usar protocolo. É pá, e há aplicações, tipo imagina, posso... Lá está, eu até tinha aqui alguns pontos de coisas que, pá, tenho feito em Near e tenho usado em Near. Em particular, pá, Near é um protocolo, se vocês já usaram, conhecem, já ouviram falar de certeza. Certo. Sem entrar em muitos detalhes do que é que é o protocolo, pá, é uma chain, é uma L1, e embora seja, pá, muito... Não tenha tido, assim, muita adesão na última Bull Run, porque foi um bocado triste para quem estava dentro do ECOS, é uma coisa que cresceu um bocadinho, mas nunca há níveis de soldanas e, pronto, e VMs. Mas surgiram coisas muito interessantes, e pá, e tinha aqui três pontos, assim, dos que eu realmente achei interessante, foi DAOs, pá, eu não estou muito por dentro das DAOs noutros de ecossistemas, mas estive um bocadinho dentro do Ethereum, e em Near vi, tipo, sei lá, 800 DAOs a serem criadas no último ano, estás a ver, e essas DAOs, muitas delas eram compostas por, não só pessoas, tipo, técnicas, sei lá, pessoas, tipo, technical minded, é tipo, sei lá, artistas, malta que, por exemplo, do ecossistema recebiam grants do ecossistema para dinamizar, fazer, tipo, eventos ou certos tipos de atividades, e depois geriam os fundos em grupo pelas DAOs, ou seja, de uma forma transparente, e isso é uma aplicação, quer dizer, e elas, para utilizar isso, pá, não haviam só os anexos, gente tinha que passar para o wallet delas, criar o wallet e votar, tudo on-shape, pá, e esse é um dos use cases que eu via a ser explorado, e estamos a falar de 800 DAOs, tipo, ativas são para aí 200, mas 800 pelo menos deviam ser criadas, e das 800, 200 têm atividade pelo menos todas as semanas. Mas diz-me uma coisa, pá, eu quero, tu falaste muita coisa, e eu quero começar pelo princípio, tu disseste uma coisa, pá, que eu achei lá curioso ao princípio, que foi, pá, e atenção, eu tenho, pá, boa experiência com o NIR, pá, eu não usei muito, mas o que usei, pá, gostei, e conheço bastante malta que está, pá, bastante, conheço alguma malta que está envolvida com o protocolo, e pá, e toda a gente me fala bem daquilo sempre, ou seja, e eu mesmo te disse, pá, traz-me curiosidade, porque é que tu achas uma grande adoção? pá, ou seja, tu estando, mesmo dentro do protocolo, estando dentro, pá, tipo, tudo que está a passar, porquê é que não houve um grande crescimento de malta, de preço? Pá, eu tenho várias, tenho algumas ideias, a primeira foi, eu entrei no ecossistema do NIR em janeiro de 2021, e na altura não havia estándares para nada, ou seja, literalmente, eu estive nos grupos a desenvolver os estándares de NFT, isso estava a lagar, boé, comparativamente a Solana, que já tinha, tipo, meio ou oito meses, por exemplo, de desenvolvimento, já tinham alguns estándares, tipo, Metaplex já tinha, já tinha surgido, já tinham uma cena a funcionar, e nós ali em IA, tipo, estávamos ainda a desenvolver aquilo. O estándares ficou finalizado para ir em Abril ou Março de 2021, e aí já estávamos, tipo, NFT já estava, tipo, em todo o lado, ao rubro, estava, tipo, uma loucura, tipo, maior parte dos protocolos, ou seja, não havia ainda nada interessante para o utilizador. Mas espera, espera, mas deixa-me fazer outra pergunta, então. Pá, desculpa eu te interromper, mas... Não, é um tópico que me interessa, porque acho curioso. Ou seja, porquê é que isso acontecia em NIR? Ou seja, era falta de liderança? Qual é que foi o problema de NIR para não ver, por exemplo, o Sandras em janeiro de 2021? Que, pá, que NIR já tem uns anos, não estou em erro, já tem, sei lá, já tem algum tempo, pronto, digamos assim. NIR começou a ser desenvolvido em 2018, foram até financiamento do A16Z, e, pá, mais uns quantos, e Coinbase, não sei o quê, mas só, o Mainnet só foi lançado em outubro ou novembro de 2020. Ah, ok, ok, está certo, está certo, está certo. Não, não, está bem, está bem. Então, essas escalas, tipo, temporal faz sentido na minha cabeça, tudo bem, está certo. Desculpa, continua. É pá, então é tipo, imagina, são dois meses, eu entro naquilo, tipo, não existe nada, havia mil contas, tipo, no protocolo criadas, e, é, isso é um bocado um reflexo de não havia ainda ninguém no espaço, ninguém queria usar propriamente nada, não havia também nada para usar. Certo. E nessa altura também havia uma saturação de EVMs, não é, tipo, apareceram muitas na altura, não é, se calhar também não ajudou. Mas o NIR não era uma EVM, isso é que era a questão, não foi? Não foi uma das questões para não... Tu achas que não ser EVM não atrasou a adoção? Eu acho que o que atrasou a adoção foi, tipo, primeiro não haver estes estándares, ou seja, coisas que os desenvolvedores pudessem chipar mais rápido, e depois o facto também não ser uma EVM, ou seja, o Open Zeppelin da vida, estás a ver, que facilitam. Tipo a BSC, por exemplo. Tipo a BSC, por exemplo. BITBASE, peraí, BITBASE ou MINT? MINTBASE, 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 MINTBASE. Nesse segmento do mercado, o nosso ponto sempre foi mais desenvolver a tecnologia para usar-nos um contrato como se fosse uma base de dados, estás a ver, e temos um indexador que indexa aquela boqueria, e dá para fazer as relações muito facilmente entre os dados. Também indexamos os metadados, ou seja, tipo, é muito... Damos a infraestrutura toda que facilita, tipo, para um desenvolvedor qualquer web conseguir, tipo, pegar nas peças e montar coisas. O que é que pode ser feito, por exemplo? Dá exemplos de cenas que possam ser construídas, para ser mais claro. Ok. Coisas claras. Então, estou a pensar nos vários casos de uso. Sure. Por exemplo, não sei se... Agora, para quem... Se vocês não se lembram da conversa que tivemos há dois anos... Perfeitamente, como se fosse ontem. Para os ouvintes têm que voltar a recuar ao episódio 28, mas... Pronto, já aquela questão do VR, tipo, os mundos e os NFTs no espaço, não sei o que, recordo-me falar sobre isso. Esse foi um dos projetos que eu desenvolvi em cima da nossa infraestrutura. Ou seja, toda a interação que tu possas ter, tipo, criar o NFT, visualizar, tipo, num 3D, tipo, isso é possível. Agora, coisas mais no mundo real. Nós também fizemos um caso de uso há um ano atrás, com 15 negócios locais, em Lisboa, durante a Nearcon. E, pá, a ideia era digitalizar produtos que eles tinham na loja, ou no restaurante, ou onde fosse, e o utilizador comprar o NFT, estás a ver, e ao mesmo tempo ter o produto físico, lá. Ou, tipo, imagina, temos um... Como é que ele se chama? Uma espécie de voucher, não é? Tipo, temos a oferecer, tipo, voucher durante conferências ou coisas do género. Depois o utilizador vai ao sítio, dá burn do NFT e recebe o produto, como se fosse, tipo, uma forma de pagamento, lá. Uma espécie de bilhete. Uma espécie de bilhete, sim. Ticketing, olha, Ticketing também fizemos em alguns eventos, particularmente também nas duas Nearcon. Já agora, fala-me, a Nearcon é em Portugal? Tem sido em Portugal? Tem sido, sim, nos últimos dois anos. Ok, bom. Este ano já foi? A empresa TACA tem sido um ecossistema bastante crescente. Sim, este ano já foi, foi em setembro. Final de setembro, sim, Miguel. Ok, já. E há muita malta da core time cá em Portugal também, da Near, ou, tipo, alguma razão para escolherem Lisboa, Portugal, por algum motivo? Pá, agora sim, por causa da questão da Ucrânia, muitos deles são ucranianos, então... Não sabia, fazia ideia. Acabaram por vir para Portugal e mudaram-se para Portugal. Ok. Porquê Portugal? Não sei, honestamente, isso é daquelas coisas que não sei explicar. O que está mais longe da Rússia, sem sair. Sem sair do mundo. Não, e depois acho que é relativamente barato, tipo, se pensares no panorama europeu, ainda assim, em Portugal é para ser dos países mais acessíveis. Certo. Para viver. Não, não, certo. Pá, podia haver uma razão qualquer. E o clima. E o clima. Ok. Ah, e os ucranianos também já têm bom feedback. E há, e uma comunidade forte. É bom aqui. E uma comunidade forte, não é? Há muitos. Sempre houve. Já houve, mas, por acaso, ultimamente, os que eu conhecia cá em Portugal tinham-se todos ido embora. Não sei se já voltou algum. Mas, ok, é bem. Então, para outros países. Não faço ideia, não é? Não faço ideia, não. Não, mas não sei. É, mas eu estou a falar isso porque eu conheci mesmo bastantes ucranianos que trabalhavam lá nas plantações perto da minha morada e, entretanto, já não estava lá quase nenhum. Portanto, eles foram para algum lado, fora de Portugal. Certo. Não me paguem mais em dinheiro. Sim, muito possivelmente. Então, e o que é que te levou a ir para a NIR? Porquê é que escolhiste a NIR? Foi por uma questão de proximidade? Estar a estar em Portugal? Foi por o projeto estar a estar fresco? Ou seja, eu estou numa empresa que usa o protocolo, não é? Ou seja, não foi mais escolha tudo. Exatamente. Exatamente, foi escolha de empresa, ok. A questão da minha empresa é interessante porque, na verdade, eu quando juntei a empresa pensava que ia trabalhar e atirem. Mas, pronto, eu estava naquele processo de negociar, migrar para a PANIR e eu já comecei a empresa, já tinha usado o produto, também numa perspectiva de desenvolvedor, tipo, estava a fazer hackathons e assim, já tinha usado a ferramenta que os gás tinham. E aí, vi que eu estava no Brasil em Portugal, falei e acabei por entrar, mas foi surpreendente. Tipo, a primeira semana, dizia-me, não, não, tu não vais usar a TIRM, vais começar a trabalhar em NIR. E aí, eu, pá, sabia zero de NIR, não sei, achava que era um esquema qualquer, mas afinal não, afinal tem qualquer coisa. É um esquema, mas ainda não reventou. Exato. Tu dá um esquema. Tu dá um esquema. Então, tu tens... É mais comunidade com as outras para ainda não ter reventado. É só isso. Mais liquidez. Ainda forte. Mais liquidez. Mas tu vês com bons olhos o futuro do NIR, ou seja, imagina, os problemas que tu viste agora para a Bulu Run anterior, ou seja, pá, não vê standards, por exemplo, de entrar um bocado no TIRM, para ter sido lançado há pouco tempo. Tu achas que agora na próxima Bulu Run vai haver uma adoção, tipo, como houve agora das outras, tipo BSC, etc., ou achas que ainda faltam alguma coisa para, tipo, para NIR ainda dar o salto? Isso é uma ótima pergunta, é assim. A minha perspectiva sempre é sempre na perspectiva do desenvolvedor e na perspectiva de criar um produto, ou desenvolver um produto. E depois isso divide-se em dois focos, ou dois pontos, que é a experiência a desenvolver-te e a facilidade com que tu podes ficar, no caso, a construir e chegares a mainnet, que é sempre o objetivo. E para o utilizador é quão simples ou quão fácil a interação com aquela aplicação, não é? Eu gosto, pá, já fiz, tipo, para além do produto na NITBASE, já fiz dois produtos em cima da nossa infraestrutura, na base, é sempre NIR, e eu gosto muito de várias coisas. Eu gosto de ser super barato, pá, é tipo, a computação é muito barata, ou seja, isso que são uma transação. O que custa, ou que tem um custo, é o aluguer de espaço, ou seja, em NIR, tipo, realmente, o que é mais caro na transação é o alugar de espaço no contrato, ou seja, imagina, se vais escrever, tipo, 100 kilobytes de dados num contrato, isso é aproximadamente um NIR, que tenhas que meter no contrato para conseguir escrever. Certo. Mas, realmente, 100 kilobytes é bastante, não é? Tipo, vamos a falar de frações de centim para a maior parte das transações. Certo. É rapidez? Pá, acho que até agora tens uma finalidade, pá, aí, de 1.3 segundos, mais ou menos, por bloco. E depois, o que é que há mais? Há várias coisas. Acho que o sistema de contas também é super interessante, ou seja, tens, tipo, uma conta tem, pode ter ilimitados, key pairs, e há dois tipos de key pairs, um key pair que é full access, significa que tens, podes fazer literalmente tudo o que tu quiseres na conta, e tens uns que são permissioned, ou seja, tipo, tens um certo tipo de permissões na aplicação que estás a ligar. Ou seja, ligas-te a uma aplicação, como se fosse, tipo, há Facebook, third-party login, estás a ver, e dizes, olha, ok, com esta aplicação podem ler o meu e-mail e data de nascimento. Em NIR, tens uma cena semelhante que é, tipo, os métodos que aquela conexão permite correr, estás a ver? Imagina, pá, eu, de uma perspectiva técnica, eu acho que NIR é brutal, e pá, e até acho que até a adoção, em termos de malta, pá, que está a desenvolver, eu acho que até teve um crescimento grande. Mas e o outro tipo de adoção, ou seja, de malta, tipo, merdas de higiene, cenas de e-fi estúpidas, meme coins, pá, whatever, ou seja, o que traz malta, o que traz malta para todas as cenas, basicamente. Tu estás a ver isso a crescer, ou estás a ver isso, tipo, estava ali produtos que estão a aparecer, são mais, pá, cenas, tipo, com uma utilidade, tipo, mais final. Basicamente, com um certo tipo de utilidade, não é só, tipo, sei lá, farms e merdas do género, pá, que apareciam ao PNBC, por exemplo. Pois, epá, é o que eu digo, eu acho que eu vi isso, vi um bocadinho mais essa migração, mais no caso dos NIRTs, que é onde eu acabo por me focar mais, e um bocadinho dessa adoção em janeiro deste ano, por algum motivo, malta de solana começou a entrar no ecossistema e a criar os projetos, e aí sim vi alguma atividade e algum interesse das massas por NIR, e até foi aí que, por exemplo, o token chegou aos 20 dólares no mercado, ou seja, tipo, é o all time high do NIR. E aí, nessa fase, realmente vi muito interesse e muita hype e não sei o quê. Agora, do modo geral, pá, para dizer sincero, eu também não acompanho tudo o resto, mas eu acho que nunca houve muito essa cena do DJ, desse perfil, até a NIR, não sei se vou haver isso a acontecer neste momento. Pá, mas realmente, essa foi sempre a minha impressão, por acaso, essa foi sempre a minha impressão com o NIR, estás a ver que... É pá, tipo, não faltavam cenas de género, estás a ver? Ou seja, tipo, a malta ia para a BCI, ia para a Polygons, ia para etc, porque havia lá essas, pá, cenas estúpidas e de género que toda a gente queria, basicamente. Isso, é uma questão de comunidade, não é? Simplesmente não... Esse tipo de comunidade ainda não pegou NIR. Ou seja, dá uma boa oportunidade, atenção. Sim, 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 claro. A parte que estavas a dizer barato, é como todos os outros blockchains, se começar a ter uma utilização estúpida, o preço por transação há de começar a escalar também. Ou tem alguma funcionalidade que achas que vá prevenir isso? É como eu digo, a computação, tipo, honestamente, não sei. O que eu sei é limitado, até certo nível, é a forma como o protocolo escala. É com sharding, ou seja, tipo, tens... Os notes não têm a informação toda. Exatamente. Agora, eu acho que o preço das transações não é necessariamente... Claro que há um preço associado, há um valor associado à execução da computação, mas o que é caro, ou o mais caro, é o aluguer do espaço. Portanto, a parte económica, como eu digo, acho que deve haver aí um balanço qualquer que permite a coisa evoluir sem ficar muito cara. Desde que entrei, houve uma redução de 10 vezes no preço de storage. Essa redução aconteceu por algum improvement, ou foi decisão de... não é de negócio, mas decisão de protocolo. É, uma decisão de protocolo, sim. Foi uma decisão transparente, foi... Achas que esse custo vai aumentar quando começar a entrar muita gente? Pá, que também é uma possibilidade, não é? Pois, pá, pelo contrário, eu acho que tem capaz de... Para o nicho de spam. Pois, pá, isso é daquelas questões, não sei. Talvez. Maybe. Pois, aliás, posso ver as duas coisas a acontecer, por isso é que eu perguntei. Podia estar a ver as duas situações, realmente. Qual é a linguagem que é usada para programar em Nier? Se isto não é EVM? Sim, é... Basicamente tens de compilar para o WebAssembly. Portanto, tudo compilar em WebAssembly, a partir da... Desde que haja um SDK para desenvolver. Neste momento tens, tipo... E por acaso tenho aqui essa nota para falar que é... Tens AssemblyScript, tens Rust, que é mais comum. E tem... E agora eu estou a desenvolver um SDK para desenvolver em JavaScript. Ou TypeScript. Portanto, descompilo para o WebAssembly. Dá-te para fazer isso. Uma espécie de solidity, quando for JavaScript. E diz-me uma coisa. Tu, pá, deixaste-te usar a Tyrion, deixaste-te usar as outras, ou continuas a usar as outras e a participar nos outros ecossistemas? Para participar menos, não é? Mas, assim, a volta e meia. Tem Metamaster, em algumas aplicações vou mexendo de vez em quando. Mas é assim, a maior parte das aplicações, é como eu digo, eu comecei a usar muitas DAWs, ou a participar mais neste ecossistema, porque... Aquela cena, tipo, está a desenvolver um produto, há muita malta dessas oportunidades, dessas DAWs também, que utilizam o teu produto e interagem. Em particular, uma das coisas que eu achei muito interessante foi... Malta não técnica, atenção, e por isso é que eu queria mesmo falar disto, que é malta não técnica, que aprendeu a criar propostas que interagem com os contratos de NFTs, por exemplo. Ou seja, imagina, uma comunidade quer fazer um mint, pá, quer fazer um NFT, de uma coisa qualquer. Cria uma proposta em que tem, tipo, os argumentos em... Para isso que estarem como meta, os argumentos em JSON, aprenderam a fazer isto, pá, e de repente, tens, tipo, malta não técnica, criar NFTs através de uma DAW, tipo, e isto, apesar de não ser uma cena ainda global, não é? São 200 DAWs ativas a fazer isto frequentemente. E isso é uma cena que eu acho bem interessante e também comecei a focar-me mais neste nicho e nesta maltinha que... pá, que está a explorar coisas novas. Epá, deixa-me só fazer uma parte. Por acaso, que é que eu... Epá, veio-me à cabeça isto, e realmente eu até tentava pensar por mim próprio, e pensar, tipo, no... Imagina, no último ano eu realmente comecei a explorar muito mais redes, tipo, outras networks. Mas, pá, há uma merda que eu sinto sempre, sabes qual é? Que é... Eu acabo sempre por voltar a Ethereum no sentido em que a maior parte da inovação acontece lá, não? Ou seja, pelo menos a maior parte da inovação que eu considero importante para... pá, pessoal, para atividades de e-faz e... sei lá, cenas que eu gosto, pronto. Obviamente que é cenas que eu gosto pessoalmente. pá, continua tudo a aparecer muito mais a Ethereum. Ou seja, eu reconheço que há muito mais redes com valor, e que há outro tipo de inovação a acontecer em outras redes que não e tiram, pá, e cenas técnicas, como estás agora a explicar, por exemplo, isso desse tipo de propostas estarem a ser escritas em ingestimento por malta, se calhar, não técnica... pá, se calhar, e tiram acontece, mas pelo menos não... pá, não é se falar disso, estás a ver? Ou seja, pá, acontece de outras formas, pronto. Eu acho... Eu vou te interromper aí, vou dizer. Eu acho que, às vezes, é o que tem mais poder nos mídias, entre aspas, nos novos mídias, que é as redes sociais e assim. Essa inovação realmente é mais pressão, porque, pá, é uma ecossia muito mais infeliciente, mais forte. Mas eu digo também, por exemplo, em Near, há muita coisa que passa, tipo, mesmo malta dentro do ecossistema, tipo, nem sabe o que está a acontecer. Ok. Pá, por exemplo, uma aplicação que eu comecei a usar agora recentemente, e pá, se vocês terem vontade, vou partilhar aqui no chat, que é near.social, e todos os elementos que vocês veem no website, todos os elementos são componentes que estão alojadas na blockchain, estás a ver? Ou seja, são widgets, tudo, tipo, cada imagem é um widget que está, de alguma forma, alojado. Ou seja, isto é uma, uma, é bastante interessante, pá, é complicado de explicar, na verdade, mas, não sei se já abriu o site, mas podem ver, quer dizer, não sei se vocês veem quando abrem isso. Fica na descrição, caros ouvintes. Dá-me apertar o meu ecrã aqui convosco. Já agora. podes. Mas fica mal no vídeo, no áudio, não é? Não, não vai, não vai, não vai, não vai para o áudio, tens de fazer uma descrição muito boa. Eu agora vou clicar aqui na esquerda, pessoal, depois aqui vou mais para baixo, e cria aqui um, um campo, e eu vou preencher o campo, e depois vou clicar no seguinte. É pá, claro que os nossos 600 patrones que estão a ver isto em direto, vão ver o teu ecrã, agora o pessoal que está a ouvir só de áudio, não consegue. Mas eu vou abstrana mesmo, e depois o Pedro, o Federer faz aí uma descrição muito boa do que está a acontecer. Pai, mas esse é que é o meu ponto, é que imagina, eu estou a olhar para isto, e pá, imagina, mas, pá, onde é que isto é, o que é que isto é relevante? Estás a ver aqui isto, não é? Isto aqui, eu posso retornar, ok, isto aqui é uma componente react, estás a ver, eu posso dar upload disto, entre aspas, posso guardar este widget, e fica alojado na blockchain, estás a ver, toda esta informação. Queria ver se eu estava aqui o mais complexo. Não, não, mas não é isso, mas ok, ok, certo. Os nerds querem saber, estás a ver? Não, não, isso, mas onde é que isto pode trazer valor? Imagina, se eu disser assim, houve um gajo qualquer, imagina, quando começaram a usar NFTs, houve um gajo que fez aquelas coleções de PFPs, pá, pá, aquele também é estúpido, mas pá, sei lá, muitas têm valor, não é? Tipo, como é que isto, por exemplo, pode trazer valor? O que é que isto pode, como é que isto pode fazer? Estás a ver, o pessoal quer usar, por exemplo? Vou dar um exemplo, por exemplo, na Mintbase, isto se calhar é uma informação que eu estou a passar bem privada, mas nós estamos a explorar a usar isto. É tipo a diferença que vai entre um It e o Nené, o Nené, o Nené, tipo, a cena, entretanto, evoluiu. Se calhar o princípio da cena, não percebi nada, desculpa. A minha rede está a falhar. A minha rede está a censurar a internet. Ele está na Coreia do Norte, é só para... Não, não, estás a perguntar qual é o valor, estás a ver? Eu acho que, da mesma forma que se calhar quando se criaram os CryptoKitties, não é? Qual é a diferença entre o CryptoKittie e um NFT da Fiber, não é? A cena já evoluiu... Não, 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 mas o CryptoKittie é um exemplo brutal porque trouxe o boé-valor, não é? O boé da gente a jogar é que ele tinha, tipo, sei lá, o boé-valor económico envolvido, mas eu acho que o valor não é o económico, estás a ver? Não, eu acho que o valor não é o económico, é o que está por trás da tecnologia que depois tem que fazer boé de outras meiras, não é? Tipo, a Real Fiber se calhar não está lá aqui. Não, não, eu percebo o que é que queres dizer, mas ao mesmo tempo, imagina, eu não vejo assim... Mas é ao contrário, imagina, quantos projetos é que utilizaram aquela tecnologia? Quantos de acesso é que tem algum valor? Pá, percebes? Eu penso mais ao contrário. A tecnologia para mim é um bocado... Pá, é tecnologia. whatever. Aquela é para mim que não é um bocado, mas, pá, whatever. Mas estás a pensar em valor em termos de preço? Certo, certo, em preço, em valor económico, em valor económico. Não, não, mas os criptokites não têm um preço, elas têm um preço, mas estou a falar do valor económico gerado, por exemplo, os criptokites, estava a falar. Pronto, mas eu estava a falar do valor intrínseco da tecnologia. Certo, 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 certo. Foi de valor, percebes? E isso, para mim, isso tem muito mais valor do que os kites, não é? É, porque nós achamos que o Hello Kids permitiu existirem. Não, mas imagina, mas não é só o contrato do NFT que é importante, é como, pá, os criptokites, claro, também tiveram a relação pela maneira como eles utilizaram aquilo, percebes? Ou seja, eu acho que para gerar valor é um conjunto, não é tecnologia, é um conjunto de variáveis. Não é só uma cena, claro, claro. Não, mas tu tentaste, qual era o valor do Hello World, pá, não é nenhum, mas é o que está por trás. Não, 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 o que eu queria perceber era isso, era isso, mas o que eu falo disso em si, dessa cena em si, desta ferramenta específica. Pensa assim, isto são páginas de web, pensa nisto, isto são tipo sites que estão alojados na blockchain. Certo. E a execução destes websites, há certas coisas que são renderizadas no servidor, é feita por um nó RPC, pronto, basicamente é isso, é tipo, quando eu abro esta página, eu estou a fazer uma chamada à blockchain entre aspas. Certo, certo, certo. Toda esta informação está no blockchain. Isto é o valor. Isto tecnicamente, isto tecnicamente é legal. Isto é um site SPA, uma página única que vai buscar RPCs externos, é isso? Exatamente, pode haver aqui os frequentes na blockchain. Exatamente, quero haver aqui. Ou seja, tu consegues fazer desenvolvimento, é um bocado horrível, não é escalável. Consegues fazer desenvolvimento em React e fazer um deploy acima da blockchain de Near? Sim. Ok. E porquê que isto não é escalável, Ricless? Sim. Opa, muito simplesmente porque se estás a gravar todas as alterações a websites em novas transações, texto não é algo que se guarde numa blockchain, porque isto vai crescer indefinidamente se tiver utilização. Mas isso acaba por ser um bocadinho o propósito do Near, o propósito do Near acaba por ser alojar coisas na blockchain. Pronto, ok, a minha questão de base é se isso é uma boa ideia. Para mim não é, mas pronto. É tão boa ideia como a Google ter não sei quantos data centers e para garantir redundância ter webcópias da mesma informação espalhadas por aí, não é? Tipo, se calhar as blockchains nisto podem resolver esse problema, conseguem fazer scale down de muitos data centers num só entre aspas que é virtual. Agora isto ainda não está no ponto em que a escalável vai ser usada em massa, mas ao princípio tem que se começar em online. Eu acho que sem dúvida que isto está ao futuro. Agora, acho que ainda não estamos a lá. Mas é interessante, é super interessante. Sim, é giro. É mais uma experiência, ok, tudo bem. É uma experiência, é giro. É uma ideia interessante. Tenho uma proposta a fazer, visto que temos aqui dos empreendedores, que é... Eu lembro do meu tipo aí, já disse que sim. Eu não quero concluir. Peraí, peraí, peraí. A ideia é fazer deploy tanto da Real Fiber como da Luz o Digital Assets em Near. Exato. A SPA fica lá alojado. Fica lá alojado. Fica lá alojado. Tem depois um endereço no Near. Social. Exato. É assim? É, exato. Estava só a mostrar porque o Pedro fez uma questão da inovação. Isto para mim é inovação, estás a ver? Quero que concordemos ou não, que faça-se a vida ou não, pá. Nunca vi isto a outras chances, estás a ver? Certo, certo, certo. Mas essa imagem é um recurso externo. Isto é um recurso externo. Ok, estamos a ver uma página que há uma imagem. O problema é essa imagem também tem que estar alojada em algum lado. Ou seja, esta é um feto, estás a ver? Sim, estás a guardar uma página, sim, mas tens a informação que está alojada no outro lado. Tem que estar alojada no outro lado, ok. Certo. Mas depois tens aqui uma cena para você encontrar. Eventualmente podia estar alojado num CiaCoin ou num como é que se chama outro. Se já não está. Se já não está. Está alojado. E a questão é porque é que não guardas também lá a página? Certo. Poderias estar também lá a página. Aquilo dá para guardar tudo, sim. Isto aqui já é um recurso que... Porque é que guardas o conteúdo do blockchain e só mais que o blockchain. podes guardar o recurso off-chain e guardar o más on-chain. Ao menos isso que as pessoas possam utilizar. Já agora, Luís, isso é uma coisa que tu achas que existe apenas na Nier ou conheces algum outro projeto que também faça alguma coisa similar? Eu acho que já houve interesse em fazer algo similar a Ethereum. Portanto, li algures isto num destes grupos. Malta que anda a falar sobre isto recentemente. mas nunca chegou tão longe quanto isto. Isto é uma experiência muito mais evoluída do que já foi feito ou foi tentado ser feito no passado. Eu imaginei que isto é a Ethereum e fica estupidamente caro. Sim. Não há incentivo para ver. Mas ia ficar estupidamente caro porquê? Porque vais ter que gastar a gás para escrever na blockchain. E em Nier não gastas Nier para escrever na blockchain? Neste momento não fica estupidamente caro porque a Nier não tem o tráfego que o Ethereum tem. Mas imagina que tinha. Por acaso era interessante porque é que aconteceria. A minha questão é sempre essa. Como é que isso faz sentido? Sim. Se calhar este projeto não estava em Nier. Não é só porque também tens muito mais utilizadores tipo os recursos sóredes também vão matar. e o preço também falam do preço. Mas repara mas isso é o meu ponto é que eu gosto que existam tipo Nier que existam tudo porque eu acho que não roubo utilizadores apenas tipo expande o teu espectro basicamente. Sim, eu também adoro que haja projetos que mostrem o que não funciona. Mas tudo bem. Sim, para tudo mas isso vale para as duas coisas claro. Eu gosto de ter sempre as duas coisas que é projetos que mostram o que não funcionam projetos que mostram o que funcionam também que algumas coisas vão feitas também fora de ti não é verdade essa? O Thomas Edison não diz que falhou duas mil vezes a fazer a lâmpada diz que encontrou duas mil formas de não a fazer. Certo. Eventualmente com estes gestos chegas a alguma coisa que é interessante. Mas engenharia é isso. Aliás, o Bitcoin foi isso o Bitcoin é isso o Bitcoin foi um produto de muitas coisas que falharam até chegar ao Bitcoin. Certo. Portanto, é isso. Luís, e agora se calhar deixar o Nier um bocado de lado ou não ou se calhar já faz a cena de Nier fala-me de realidade virtual quando andavas andavas pampado com realidade virtual eu comprei um óculos Rift por causa de ti vis-me o que é que eu posso fazer com aquilo além de jogar a Alexis. podes ver uma fotografia nos óculos Rift já existe isso? Vapá existe, claro. Não, está óbvio provavelmente a primeira coisa que fizeram quando passaram os óculos Rift Querem compartilhar aqui o e-mail ou não? Tudo o que é desenvolvido depende para o que for. É desenvolvido primeiro para pornografia depois é que é que é que é que é que é para outras coisas. Exatamente. Vapá, completamente. Completamente. Não, mas tu tens o Rift ou tens o Quest? Postes para o Rift mesmo? É o Quest desculpe, é o Quest é o da do tive que fazer uma conta do Facebook para conseguir usar aquilo. Incrível. Agora já não é preciso. Agora estás a digitar do Facebook já não consegues largar. Já passo a pagar a minha conta do Facebook já não é preciso. Já não é preciso. O que é que podes fazer? É como eu digo eu gosto mais da web Diz-me o que é que fazes naquilo já explorei já explorei o ambiente daquilo um bocadinho. Dá para ver Netflix como se tivesses uma televisão de 90 polegadas é giro. Espera, espera antes de responder para a gente responder essa pergunta outra qual é que foi o teu recorde dentro dos óculos ou seja dentro do mundo do virtual qual foi o teu recorde de horas lá dentro agora por curiosidade? É pá se quer umas 7 Jesus eu acho que é uma louca 7 mas tipo recorde de horas seguidas que há 7 não mas com pausas 10, 15, 20 minutos mas quando estava a jogar o Alex fiz muitas maratonas foi na altura da pandemia ainda fazia associa o jogo tem quantas horas já agora já não sei quantas horas é que joguei daquilo mas acho que acabei o jogo para aí 15 horas 15 a 20 horas não falta mais de 10 15 a 20 horas espera 15 a 20 horas não sei que há mais se que há mais estou a ser estúpido não sei eu honesto também faço ideia final dura da pandemia tem sim sim é pá mas parece faz um bocado de confusão aquilo eu tenho de admitir que eu já experimentei mas aquilo ainda me faz um bocado de confusão pá tens de experimentar a cena certa certo há coisas é como eu digo assim há malta curto jogar jogar há vários tipos de jogos há jogos mais recentes que eu tenho de jogar é sempre shooters ou coisas do género tipo o Hyper Dash é um bocado competitivo é fixe Pavlov sim Pavlov é mais tipo Counter Strike para quem curte e dá para montares aí um ambiente tipo de trading que estás a ver tipo mas com tipo numa montanha ou tipo sei lá no sol num planeta qualquer uma merda qualquer assim por exemplo como são gigantes a dizer bye exato exato sem sal aí eu acho que dá dá para fazer achas que isso também vai ter adoção das bullies eu tenho a certeza tipo neste pá acho o facebook distribuiu as 11 mil pessoas não é? pode ser meta eles estavam bem e as ações distribuíram logo claro óbvio não é? não aumenta menos custos as ações distribuíram mas aqui é malta giro claro mas há um fake out a band aproveita há um fake out está a dizer para vendermos as ações do facebook está a subir a ações de meta não mas ias dizer continua Luís desculpa sim desculpa não é para isso pronto é o que é mas já os gays lançaram agora um produto fixo que é o quest pro é uma segunda uma segunda interação do do quest que tu deves ter ou o quest 2 pronto e os óculos já fazem passo-through a cores isso é uma invenção muito fixe passo-through é a cena de ver as beiras na rua veres a parte de fora dos óculos é sem que tu estás com os óculos na cara mas é possível ver o que é que está à tua volta exatamente aliás os próprios óculos conseguem ver as tuas mãos e fazer as mãos virtuais aquilo é engraçado exatamente ou seja com esta feature que é assim o meu foco ou a feature mais interessante dos óculos permite-te detectar superfícies colocar objetos virtuais nas superfícies e parece um bocadinho que o foco deles com este com este pro é atrair um bocado mais o workforce mais falta para trabalhar com os óculos e não tanto para jogar e coisas assim mas como é que tu vês isso a acontecer em que cenário é que o pessoal vai usar os óculos para trabalhar só para perceberem imagina é isso imagina quantos ecrãs é que usas em casa para trabalhar um ou dois dois às vezes dois imagina que podes levar esses dois ecrãs para todo o lado tipo virtualmente não precisas de carregá-los literalmente eu percebo a vantagem eu consigo compreender a vantagem certo tudo bem só perguntaste se eu vi isso a acontecer não mas está certo isso realmente pode ser uma vantagem claro e o porno o porno altamente não é óbvio isso parece-me óbvio isso parece-me é despedido acho disso e nem precisamos todos falar sequer portanto isso parece-me que é um não precisas mais desculpas ou fobrocas também a verdade é que estupidez já realmente e já ganhou já ganhou já ganhou e eu vou comprar todo o caso está vendido acho que ainda é sido honestamente há dois anos atrás disse que acho que estava lá quase mas acho que ainda falta um bocadinho e depois com esta cena do meta acho que é um bocado de flop não gostei muito da abordagem tipo todo o último ano não faz muito sentido aquela visão que eu gosto de tentar construir pelo menos para já e é muito pouco atrativo para as pessoas que podem consumir isso acho que me faz aqui e há os macos essa brincadeirazinha é uma das estúpidas parece um bocado o mundo da Wii bem exato parece a Wii mas porque é que sim isso é verdade porque é que o meta da Facebook é pior do que o meta de Decentraland ou whatever para mim é tudo mal tipo acho o ponto é que ah pronto concordamos Decentraland também é mal diga é verdade não é mal para mim não vejo isso mais do que uma brincadeira não vou passar tempo dessa forma é uma banhada sim uma banhada mas uma cena que eu acho é tipo pelo que eu já ouvi falar e já experimentei os meetings uma relação estamos aqui a falar por vídeo a experiência imersiva é completamente diferente tens uma interação tridimensional apesar de ser um avatar e hoje em dia com pouca resolução e com toda a brincadeira que ainda parece mas é uma interação muito mais imersiva tens uma conexão muito mais real com as pessoas podes olhar a pessoa aos olhos podes virar para a pessoa para quem estás a falar mas se eu visse um boneco de um lado da comunicação como é no Decentraland é ridículo é tão estúpido mas é o que é mas eu percebo ou seja agora ainda não está fixo mas a solução daquela partida mas também a prova de atirar com dinheiro para os problemas nunca é solução é preciso a ideias e malta que pensa fora da caixa e não sei o que parece que está tudo a fazer mais do mesmo a way the boring mas eu acho que o hardware aqui acho que eu eu tenho que tornar o software atrativo e acho que foi um bocadinho essa visão do meta tipo de pá olha agora vou fazer aqui uma cena engraçada que pode atrir as próximas gerações ou porém mas em termos de inovação diz disso? não está a funcionar só porque aquilo é fraco fraco no sentido pá não é uns bonecos não é uns bonecos não é uns bonecos e as gerações mais não vai estar no Facebook sim exato ninguém é de discursos não estão a ver se o que é certo desculpa Luís mas a ideia é trazê-los no onda não sei mas estavas a dizer Luís desculpa interromper não tranquilo estava só a dizer exato estava a dizer que o que os gajos estão a conseguir fazer e bem a meu ver é o desenvolvimento do hardware que dizeram os custos bastante fazes a Mixed Reality há 3 anos atrás para compras algo semelhante semelhante não bem pior mas o equivalente há 3 anos atrás era tipo um joguco que os custavam tipo 3 ou 4 vezes mais e hoje por mil e poucos euros tens tipo uma cena que é o topo não há ninguém que consiga competir a este preço ainda ou seja tu achas que o foco deles até pode ser mais na produção basicamente do próprio hardware e deixar o resto um bocado mais ao para a malta desenvolver o dinheiro está no software acho que o dinheiro usou o resultado no software certo mas eles tiveram que desenvolver um hardware em condições para poder depois também não ter um software que ninguém use exato aliás desenvolveram um hardware em condições e é preço acessível mas é que ele vai ser mas é que ele tem aquela questão da paywall não tem não tem esse problema uma paywall? tipo alguma paywall se aquilo é tipo se aquilo é uma empresa do facebook eu tive que me registrar no facebook na altura agora pelo visto já não é preciso não é isso imagina como a apple tem a apple tem uma paywall não é? nas apps deles não vais ter o mesmo problema tens tens tudo no que é nativo na loja deles tem pronto mas a partir de quando compras um jogo pelo menos os que eu comprei não tem paywall nenhuma compras o produto e usas mas sim mas o pagamento é feito através do facebook não é? vou estar a dizer acho que é isso é um bocado disso eu fiz de duas formas tenho um jogo na loja do facebook e tenho um jogo da steam a qual acede através do assinador desktop quando é steam estás completamente fora do facebook usas só agora sim quando usas a loja deles passa tudo pelo facebook não há volta a dar mas se tu podes ter uma loja terceira não há problema esse problema não existe pensava que era o apple e o iphone estavas obrigado a ter aquela app store não tens o site no site quest não é lixo já isso que eu ia dizer tens o site quest mas o ponto é o dinheiro está no mercado do facebook eu tentei monetizar dentro do marketplace um jogo dentro do marketplace do facebook e no site quest o número de vendas é extremamente maior no facebook ninguém paga no site quest o bull e pal não está lá sim faz muito sentido até porque o site quest requer alguma expertise tens de ter que fazer um hack aos óculos para conseguir instalar cenas pelo site quest é o equivalente a usar o metamask até pelo menos o site começa para o utilizador de VR é metamask basicamente mas vou só fazer aqui uma chamada também de atenção para a web tipo o óculos browser para mim é o único browser de jeito em VR a equipa do facebook é realmente muito boa e eles têm feito integrações tipo APIs tipo cenas que nenhum browser ainda adotou eles já estão a adotar e a investir no hand tracking foram os primeiros a suportar isso ou seja significa abres um website em que detectas as tuas mãos podes detectar as tuas mãos podes detectar as tuas mãos está em controlador sem nada isso é uma das inovações e os gajos aliás o meu ponto é se nós não gostamos do facebook e não gostamos da cena do facebook a alternativa é sempre o web e no web temos uma API para interagir com o hardware que é o WebXR e há uma comunidade aí fervocente a surgir portanto olha se houver algum ouvinte também que se está em desenvolveção de VR para o web pesquisar isso é bem pronto acho que já estou a perceber um bocado do problema eu não estou muito por dentro do assunto mas já estou a perceber o problema estão a fazer tudo muito fechado desde o início e por isso é que não está a ter também tanta adoção acho que não é o caminho eles sabem melhor que eu o software tem que ler Android já agora só por informação o Oculus tem Android dentro portanto estás agarrado a Google e estás agarrado a Facebook sim mas é open e aberto e gratuito se calhar atraia mais gente digo eu quem quiser uma alternativa open source e open hardware também está aqui depois podes partilhar lá na descrição sozinho isso ainda não começaram a enviar mas estava no Kickstarter há um ano ainda estão a produzir mas também é algo semelhante ao Quest Pro é o equivalente e é open hardware e... Olha mas esse ponto isso que o Luís agora está a dizer é que é o ponto é que a tecnologia está evoluindo nesse sentido ou seja eles podem agora desenvolver o primeiro o primeiro headset que é o melhor mas daqui a 10 anos provavelmente vais ter imensos imensos competitors as empresas mais pequenas provavelmente tentam fazer coisas tão boas ou melhores porque aquilo lá está isso é tipo telefones parece-me sim e basta pensar também quais é que são as duas maiores empresas que estão a pegar no VR é ByteDance e Facebook ou Meta ou seja tipo as duas maiores de redes sociais estão a postar tipo num novo medium a partir de um bocado desse parece um plano de ataque é tipo tem uma user base gigante e agora querem tipo procurar o next step muito bem já vamos com uma hora e tal vamos fechando por aqui a nossa tasca obrigado qual é o nome que vais dar o episódio eu ao Malman? não sei querem decidir? não é mesmo é mesmo só para chegar é ver se eu pensei que me iam facilitar o trabalho fica a cara dos nossos patronos que estão a ouvir o episódio vão nos dar o nome do episódio ou de Luís tá bom Luís obrigado por cá teres vindo novamente obrigado vamos deixar os links que nos deste na descrição e esperemos ter cá ter de cá novamente daqui a não muito tempo ver se não volta a passar dois anos queres deixar links no próximo com contactos sim pá olha o meu handle é o microchip no Pratum basicamente quem quiser encontrar encontra-me em github twitter link ok está na descrição obrigado aos nossos ouvintes que estiveram connosco até agora vocês são um espetáculo não se esqueçam de ter um gosto e de nos seguir nos nossos sítios do costume obrigado aos meus três bezugos por estarem sempre aqui e voltamos a falar para a semana não é verdade muito obrigado Luís e um pequeno abraço e não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita seja ela qualquer podcatcher spotify youtube ou library entrem na nossa comunidade crescente no telegram ou sigam-nos no twitter em criptocafépt e partilhem este episódio com os vossos amigos até para a semana